Mais depoimentos sobre o caso Vilela. O Tribunal do Júri ouviu hoje à tarde o perito que recolheu as provas no dia do crime na casa do ex-ministro José Guilherme Vilela, da mulher dele e da empregada do casal. A sexta audiência do caso Vilela começou por volta das 10 horas da manhã de hoje aqui no Tribunal do Júri de Brasília. Pela manhã, uma testemunha de acusação e três de defesa prestaram depoimento. Logo depois do almoço, o juiz ouviu o depoimento de Osvaldo Negrini. Ele é perito aposentado e fez uma análise técnica bem detalhada sobre as provas que foram coletadas no dia do crime e sobre o laudo apresentado pelos papiloscopistas durante a investigação. Logo depois, foi ouvido André Vitor, delegado, amigo de Adriana Vilela e que responde agora por quebra de sigilo funcional. Ele teria mandado mensagens de celular para a Adriana falando sobre as investigações do caso. A expectativa é para mais uma audiência, a de amanhã, quando outras testemunhas serão ouvidas, inclusive a delegada responsável pela investigação do caso, Marta Vargas. Depois dessas audiências, o juiz decide se os réus vão à júri popular ou não.